Primeiro porque nós católicos, nós somos muito taxados, eu sempre falo isso na missa, que nós somos idólatras. Ah, padre, eu li na Bíblia e tem lá que Deus condena as imagens. Nós temos que entender que, para entender as Sagradas Escrituras, é necessário um pouco de estudo da época, do contexto, da cultura. Isso na teologia nós chamamos de exegese. Realmente existe nas Sagradas Escrituras a condenação dos ídolos, fabricação de imagens, mas o povo de Deus naquele momento estava sendo estruturado. Então existia a contaminação de outras crenças, que eram considerados os deuses pagãos e que eram realmente constituídos através de imagens, as divindades. O povo de Deus acredita no Deus de Israel, o Deus libertador, o Deus que Jesus apresenta. Então realmente existiu, na Bíblia, no Antigo Testamento, uma proibição com relação à fabricação de ídolos, de imagens. Mas isso não tem nada a ver com o que a Igreja Católica, ao longo de dois mil anos, faz. No início da Igreja, uma Igreja de dois mil anos, houve um concílio iconoclasta. Isso ainda em meados do ano 800, o ano 1000. E aonde ali decidiu que as imagens em nada atrapalham a fé do povo, já que nenhum santo nos tira a nossa adoração, que é a adoração a Deus. Então o santo quem é? É aquele que nos aponta o caminho, que é Jesus. E Maria, sua mãe, também por si nos apresenta essa realidade. Então, para o católico, não existe nenhuma transgressão ao venerar as imagens, porque não são ídolos. Não estão no lugar de Deus. Estão nos apontando Deus. É diferente. Então é bom esclarecer isso, porque nós iremos receber, e nós já sabemos que, infelizmente, existem as divisões. E isso muito nos atrapalha. Eu acredito que, na liberdade de culto, todos nós devemos ser respeitados e não combatidos. Sempre que eu falo na igreja matriz ou nas comunidades, eu falo para os católicos. Então o discurso do padre não é para toda a sociedade, às vezes atinge, mas principalmente para os católicos, a formação do nosso rebanho e também, muitas vezes, tirando as próprias dúvidas daqueles que ainda não interpretam as Sagradas Escrituras ao longo do magistério da igreja composto de dois mil anos.